E um casal foi executado com mais de 30 tiros em São Luís de Montesbelos. Violência sem fim na cidade de São Luís de Montesbelos, município distante, 127 quilômetros de Goiânia. Na noite de sexta-feira, o casal Devania Alves Santos Jr., de 31 anos, e a mulher dele, Juliette Lemes, de 29, foram mortos com vários tiros. O duplo assassinato aconteceu em um pit dog localizado no setor Vila Mutirão. De acordo com informações da polícia, as vítimas estavam sentadas, acompanhadas de um homem, quando dois homens teriam chegado em uma motocicleta e efetuado vários disparos no casal. O homem que estava ao lado fugiu. Devania e Juliette moravam no setor Brisas. Os dois deixam três filhas pequenas. Em menos de 24 horas, foram registrados três homicídios na cidade. Na noite de quinta-feira, Marcos Paulo, de 19 anos, foi assassinado com vários tiros. A polícia acredita que os três homicídios podem ter relação.